Vã, hotel, depois rádio, televisão, estrada, noites mal dormindo. Tem que correr muito atrás, né? É muito trabalho, né? Você tem que gostar, tem que gostar, porque senão muitos artistas grandes aqui, inclusive eu já vi o Bruno Marron, por exemplo, que eu amo de paixão, a dor toda espetacular, o Bruno falou que não deseja a vida dele e os filhos dele, entendeu? Você quer que os seus filhos? Não, meus filhos, pelo amor de Deus, isso aqui é luta. A gente tá porque gosta e conseguiu alcançar, que bom, né? Mas se você tem um sonho, porra, atrás, independente do que seja, eu tenho certeza que se você gosta do que você tá fazendo, não vai ser um trabalho. Ô Robson, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que o pessoal de casa deve ter gostado, foi muito bom bater papo com você. Eu que agradeço a oportunidade. Desejo todo o sucesso do mundo. Gente, essa moça aqui, o nome dela é Denise Castro, mas eu acho que eu podia também colocar Denise Castro, simpatia, porque ela é muito simpática, muito simpática. Desde o primeiro contato que a gente teve, eu te falo bem nisso, pela sua simpatia, pelo seu profissionalismo. Gente, lhesa a sua. Desejo todo o sucesso do mundo pra você, eu acho que você tá trilhando cada dia mais, e a sua simplicidade, né? Eu vejo que você é muito batalhadora, eu acho que isso é imprescindível na carreira. Parabéns, viu? Eu acho que você tem um sonho, como diz a música que eu fiz aí, é no tempo de Deus, mas vai chegar, vai, busca esse sonho e vai em frente, não desiste não. Eu queria fechar essa participação maravilhosa, eu podia terminar com uma música sua que é sucesso, que a gente vai, o pessoal vai escutar aqui e vai viciar, certeza. Eu tava mostrando pra ela aqui, ela gostou. É pra você, como a gente tava falando agora nisso, da nossa conversa de relacionamento, pra você que já sofreu por amor aí, vê se você se identifica com essa letra. O nome da música, da canção é Sintomas de Amor. Vê se você já passou por isso. Vamos lá. Se você não está achando graça, mas ir pras baladas, só pense em dormir de conchinha, abraçado com ela, e vive contando segundos para encontrá-la. Se chega alguém lá no portão, corre pra janela. Quando chega a mensagem de voz do seu celular, fica ansioso para escutar, meu Deus que seja ela que lembrou de mim. Se quando você chega perto, as pernas amolecem, a barriga chela, o peito enlouquece, e parece que a agonia já não tem mais fim. São sintomas de amor, que vai tomando conta do seu coração, chegando em macio como uma paixão, nos deixar meio bobos, não dá pra escapar. São sintomas de amor, que vai tomando conta do seu coração, chegando em macio como uma paixão, nos deixar meio bobos, não dá pra escapar. São sintomas de amor, que vai tomando conta do seu coração, chegando em macio como uma paixão, nos deixar meio bobos, não dá pra escapar. São sintomas de amor, são sintomas de amor, são sintomas de amor, são sintomas de amor. Obrigada, Robson. Obrigada, pessoal de casa. Beijão, até a próxima.